Programa do Rubão, eleições 2018, ao lado do prefeito Cláudio Pinho, São Gonçalo, objetivos alcançados nessa eleição, prefeito? Sim, foi um pleito diferente, mas a população compreendeu, né, e graças a Deus conseguimos os votos para os nossos candidatos. Camilo saiu com a excelente votação lá, o deputado estadual, o doutor Sartre também, o federal André Figueiredo e o Denis Bezerra também saíram muito bem em São Gonçalo do Amarante. Então, assim, foi importante o trabalho, né, queria aproveitar seu espaço para agradecer também os eleitores de São Gonçalo do Amarante, que nós visitamos, fizemos casa a casa nas caminhadas, e eles compreenderam a nossa mensagem e ajudaram com os nossos candidatos. A cidade de São Gonçalo é uma cidade, a gente já tinha conversado sobre isso, muito importante para o desenvolvimento da economia do Estado do Serai. Dois deputados federais em Brasília buscando esse recurso, trabalhando em prol da cidade, mostra que a evolução não vai parar no município. Com certeza, assim, São Gonçalo hoje tem o Complexo Industrial e Portuário do PECEM, tem a Companhia Siderúrgica, então, assim, o polo industrial do Ceará passa inevitavelmente por São Gonçalo. E dentro, assim, dessa filosofia, dentro desses acontecimentos, desses empreendimentos que estão em São Gonçalo, São Gonçalo é muito exigido de infraestrutura, né, de educação, de saúde, como também de vias. Precisamos ver a questão do transporte urbano, então, é importante que a gente tenha em Brasília, como na Assembleia Legislativa também, pessoas ligadas para podermos ter recursos em São Gonçalo para atender a demanda da população. Obrigado. 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 Obrigado.